Em termos do artigo 133, parágrafo 1º e 136 do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, convoco vossa excelência para esta quinta reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da 20ª Legislatura. Eu coloco em discussão e votação a ata da quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª Legislatura, que chegou aos vossos e-mails com antecedência. Discussão, votação, quem concorda a permanência como está, está aprovado. A nossa ordem do dia apresentava inicialmente três requerimentos, um de autoria do deputado Ivan Nates, dois de autoria desse deputado que vos fala, e também incluímos aqui extra pauta, a solicitação do deputado Carlos Humberto, que relata um projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado. E eu também coloco aqui em extra pauta a solicitação do nosso querido deputado Gerri para fazer uma manifestação ao final da nossa sessão. Eu queria perguntar se a gente pode colocar em discussão e votação conjunta os três requerimentos. Podia só ler? Só ler os três? Com certeza. Requerimento número 073 de 2023, autoria do deputado Ivan Nates, que requer a realização da audiência pública no município de Blumenau, com data, hora, a serem definidos, objetivando discutir a situação do complexo de barragens do Alto Vale do Itajaí. Permita, senhor presidente? Por favor. Bom, eu queria saudar, muito boa tarde a todos os deputados que nos acompanham também. Dizem o seguinte, no ano passado, nós fizemos uma audiência pública, logo depois de um princípio de cheias que aconteceu no Alto Vale. Nós tivemos problemas com a barragem de Ituporanga, e também tivemos problemas com a barragem de José Batrena completamente inativa. Ituporanga e... Tayó? Tayó. Tayó. A de Tayó, nós tínhamos problemas com a limpeza, a de Ituporanga passava por um processo de manutenção, de limpeza do túnel de escape. E, na época, o secretário da Defesa Civil, que é nosso querido, um eminente colega nosso lá de Ibirama, apresentou os trabalhos do Estado, e acontecia naquela época os processos de procedência, de atividade, para que as barragens... Tantas barragens de Tayó quanto de Ituporanga funcionassem adequadamente, estavam em processo de manutenção. A barragem de José Batrena não funciona, ela é completamente inativa. Até bem pouco tempo atrás, era possível fazer com que elas funcionassem, através de caminhões guincho, que poderiam fechar, levantar e baixar as comportas, no caso emergencial, mas até as comportas foram sacadas e retiradas. Então, ela está completamente inativa. E a barragem está em processo de reformulação, etc., que a gente vem acompanhando nos últimos dois anos. O objetivo da audiência pública é saber como isso está, como essas coisas estão acontecendo, como está a tratativa com a FUNAI, como está a tratativa com o Ministério Público Federal, como estão as tratativas do governo do Estado para encaminhamento, para recuperação, principalmente, da barragem de José Batrena. Porque essa é fundamental. Então, eu peço o apoio dos colegas. E por que a audiência acontecer em Blumenau? Porque nós fizemos a última audiência lá em Rio do Sul, e agora o ideal é que a gente faça audiência em Blumenau, até porque os órgãos do governo do Estado, que são responsáveis pela execução dessas tarefas, estão instalados em Blumenau. Então, eu peço o apoio dos colegas. Sim, eu gostaria de também primeiro dizer que eu estou completamente de acordo com o requerimento. E também queria relembrar que nós aprovamos, há duas reuniões atrás, nesta comissão, também um requerimento da autoria do deputado Gerri sobre o tema afim. Se o senhor quiser se manifestar. Boa tarde a todos. Deputado Marquito, que é presidente da sessão, deputado Lucas, deputado Carlos Humberto, deputado Ivan Nates. Deputado, é um momento emblemático na minha vida estar aqui hoje, estar aqui conversando com os senhores. Eu sou cidadão que empreende no Alto Vale do Itajaí, e todas as enchentes e todas as cheias que ocorrem lá, os meus negócios, meus imóveis, minha casa, a casa dos meus colaboradores, dos meus clientes, e de todo cidadão, ela é impactada. Em 2011, eu fiquei com a roupa do corpo, eu perdi a minha empresa, eu perdi tudo o que eu tinha naquela enchente. E um dos motivos de eu estar deputado estadual realmente é trabalhar pelo projeto de mitigação de cheias do Alto Vale do Itajaí. Recentemente, nessa comissão, eu apresentei um requerimento solicitando uma audiência pública na cidade do Rio do Sul, que vai acontecer agora no dia 22, às 18h30, e eu reforço o convite para os senhores, serão todos muito bem-vindos, e é necessária a vossa presença. E o senhor deputado, pelo conteúdo que o senhor tem dessa matéria, seria muito importante recebê-lo lá conosco, porque depois nós queremos ir fazer cor às suas vozes lá em Bumenau, ajudar e contribuir. Eu tenho nas minhas mãos documentos, eu subsidiei de recurso próprio recentemente, desde Batimetria do Rio, projetos de limpeza dos rios, e tudo o que é necessário para fazer uma defesa concisa no dia 22, para que eu esteja munido de informações atualizadas e verdadeiras. Eu estou constantemente visitando a barragem de José Boatê e conversando com os caciques de todas as tribos para tentar entender para que caminho nós vamos para resolver aquilo tudo, acompanhado de pessoas que há mais de 10 anos frequentam e sabem como operam aquelas barragens. Posso lhe dizer com propriedade, e onde eu estive pessoalmente, eu tenho todos os documentos oficiais na mão, que nem sequer um parafuso com relação à manutenção das barragens nos últimos anos em Itupuranga aconteceram. É verdade reconhecer que limparam a juzante da barragem, mas as obras que deveriam ter sido feitas, a manutenção, as comportas que não funcionavam naquela oportunidade, está tudo do mesmo jeito, nada foi feito, nada foi continuado. E existe, deputado, uma situação que recentemente começou a haver muita movimentação nos vales a respeito disso, daquilo. Eu agora estou aqui com o meu celular pegando fogo, porque as pessoas estão me ligando e dizendo que hoje à noite em Daial haverá uma audiência pública proposta pelo IMA para tratar da possível construção da instalação de equipamentos para geração de energia elétrica, e acabaram de me noticiar, vou procurar se é verdadeira informação, exatamente no local onde nós iremos sim construir o canal extravasor de Salto Pilão, que será discutido no dia 22. A manutenção das barragens, a construção de três das sete micro barragens na região que são necessárias, limpeza, desassoriamento e embalizamento do rio ali naquelas cidades, e a construção do canal extravasor de Salto Pilão. E existe, deputado, uma situação que nós temos que desmistificar na região dos vales, que eu acredito não ser verdadeira, isso é ruim para as pessoas. Nos vales fala-se de que existe uma contradição entre a região de Blumenau e a região de Rio do Sul, que Blumenau age politicamente para que Rio do Sul não faça esse projeto. Então, existe uma fala negativa, ruim, que nós, estando juntos lá, conversando com as pessoas, nós vamos colocar isso por terra, e vamos apresentar projetos, e vamos resolver, e vamos fazer as obras, e vamos resolver a situação da população. Então, essa sua iniciativa de propor essa audiência pública, o senhor está corretíssimo no que o senhor está fazendo, que haja um reconhecimento pelo seu trabalho das pessoas de Blumenau e região. O meu voto é favorável, é para que essa audiência aconteça, que o senhor trabalhe muito forte para isso, porque lá no Alto Vale, para mim, é um projeto de vida resolver o problema das enchentes lá, e eu quero contar com o seu apoio nesse sentido também. Muito obrigado, e obrigado pela sua proposição. Seria isso, presidente. Obrigado. Presidente, considerado que eu não tinha conhecimento, aliás, não é que eu não tinha conhecimento, agora, ouvindo o V. Exª, eu recordei de que, efetivamente, vai acontecer a audiência lá em Rio do Sul. E sabe como acontece? A gente dá as ordens para os gabinetes, às vezes demora para acontecer. Então, eu gostaria de sobrestar o requerimento até a realização da audiência lá em Rio do Sul, e depois, quem sabe, a gente faz em Blumenau só para tratar da barragem do Zé Botê. Ótimo. Então, eu retiro de pauta sobre a gente sobre... Retirar de pauta mesmo. Retiramos de pauta mesmo, não é? E esperamos um pouquinho, e depois a gente decide isso em uma próxima reunião e acompanha o deputado cônsule lá em Rio do Sul. Maravilha. Que bom a gente chegar nesse acordo, acho que é o melhor encaminhamento. Realizamos a audiência dia 22 em Rio do Sul, e, posterior à audiência, se V. Exª se sentir ainda a necessidade de propor em Blumenau, a gente pauta novamente aqui nessa comissão. De acordo? Por favor. Deputado Fabiano da Luz, que se encontra em movimento. Por favor, deputado Fabiano. Estou retornando à Assembleia, mas quero aproveitar, botar favorável a esse requerimento do deputado Gerro, e, ao mesmo tempo, apenas comunicar, presidente, que eu recebi hoje o pessoal da Comissão do Grande Turismo do Oeste e acredito que quero fazer aqui um requerimento de voz e depois eu entrego na Comissão do Turismo para que a comissão solicite à Escola do Legislativo uma capacitação para os agentes de turismo do Oeste, do Grande Oeste de Santa Catarina, que tem um projeto muito bonito, que já conversaram com a deputada Marlene e que, se nós aprovarmos esse requerimento pela comissão, fica muito mais fácil ou legitima a Escola do Legislativo a prestar esta capacitação para os agentes de turismo do Oeste catarinense. Maravilha. Eu queria primeiro dizer que os representantes aqui da região do Grande Oeste de atuação do turismo estão aqui no nosso plenário, estão acompanhando o debate, ficaram sorridentes quando a V. Exª se manifestou em movimento, mas trazendo essa pauta. Eu queria, então, já que o senhor está fazendo o requerimento de forma oral, eu quero aqui questionar aos senhores deputados que acompanham a comissão se estão de acordo com o requerimento. Eu queria somente ampliar, porque a capacitação é para todas as regiões turísticas do Estado de Santa Catarina, que inclui a região do Grande Oeste, porque a gente esteve conversando, então eu queria só reiterar o requerimento para a formação e a capacitação de seminário através de seminários em todas as regiões turísticas de Santa Catarina. Presidente, eu estou de acordo e, inclusive, indico que nós poderíamos assinar todos os membros da Comissão de Turismo até para ficar como um ato da Comissão de Turismo. Maravilha. Deputados, de acordo? Em votação, quem é contrário se manifeste. A gente aprova por unanimidade o requerimento coletivo, conjunto, de todos os membros presentes na Comissão de Turismo e Ambiente nesta sessão. Quero aqui relatar também o requerimento de número 78 de 2023, de autoria deste deputado, Marquito, requerendo a realização do ciclo de palestra com postagem junto ao evento do sexto curso de gestão comunitária de resíduos orgânicos e agricultura urbana, em parceria com o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, na data do dia 27 de setembro de 2023, início 12 horas e término 18h30, no espaço do Plenarinho, objetivando integrar lideranças comunitárias, gestores públicos e instituições interessadas para discutir estratégias de gestão de resíduos orgânicos, articulando experiências exitosas do Estado de Santa Catarina e do Ministério do Meio Ambiente, no intuito de fortalecer políticas públicas e ações de compostagem. Em discussão... Em votação... Jaraguá é o centro de Santa Catarina agora. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 79 de 2023, autoria do deputado Marquito, eis que vos fala, requerendo o encaminhamento de ofício aos órgãos do Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da exclusão dos municípios de Florianópolis, São José e Governador Sérgio Ramos, do mapa de turismo editado pelo Governo Federal. Em discussão... Em votação... Aprovado. Em extra pauta, em solicitação do deputado Carlos Humberto, ele fará a relatoria do PL 187, de autoria do deputado Március Machado. Por favor, deputado. Obrigado, presidente. Nobres membros aqui da comissão. Relatório e voto ao projeto de lei, 187, barra 2022, autoria, deputado Március Machado. Relatório. Trata-nos presentes autos de proposição legislativa de iniciativa do deputado Március Machado, que altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Lana Proteção Ambiental de São José. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. E, em seguida, aportou nesta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, na qual foi designado o relator para análise do interesse público da medida almejada, na forma regimentalmente estabelecida. Relatório. Voto. De acordo com o disposto nos artigos 144, inciso 3 e 209, inciso 3, do regimento interno desse poder, compete a esta Comissão de Turismo e Meio Ambiente analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 83 da mesma norma regimental. Assim, da análise cabível, vislumbre que o projeto de lei em referência mostra-se revestido do interesse público e se encontra hábito a regular tramitação neste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse de coletividade, voto com fundamento nos artigos 83, 144, inciso 3 e 209, inciso 3, do regimento interno da Assembleia Legislativa pela aprovação do projeto de lei número 187, 2002. 2022. 2022. Em discussão, em votação, quem concorda permaneça como está, aprovado o parecer do deputado Carlos Humberto. Diante do esgotamento da pauta, eu abro aqui para manifestações, quem tiver interesse. Presidente. Por favor, deputado Humberto. O senhor está na frente? Não. Desculpe. Por favor. Nós tivemos evento, há duas semanas atrás, no caso da agronômica, com o senhor governador, muito importante para o turismo de Santa Catarina, onde consolida-se uma mudança muito positiva para o turismo do nosso Estado. Santa Catarina, ao longo das últimas décadas, deputado Ivan, consolidou muito a temporada de verão, onde toda a estrutura estatal se volta para essa temporada. A Secretaria de Segurança faz todo um encaminhamento, a comunicação do governo, a Secretaria de Saúde, a infraestrutura, isso já está consolidado, a temporada de verão em Santa Catarina, onde o governo, como um todo, junto ao trade turístico e as, então, estruturas voltadas ao turismo por dentro do Estado, coordenam uma grande ação que é consolidada e que traz muitos ganhos para Santa Catarina, gera muita riqueza, gera muito emprego, gera muita oportunidade. Santa Catarina tem as cinco cidades mais frias do Brasil. É o único Estado da Federação que tem neve todos os anos, e neve de verdade, não é geada. Santa Catarina tem a serra, tem os cânions, tem o oeste, como foi dito aqui agora há pouco pelo deputado Fabiano, tem o Alto Vale Catarinense, tem o Vale Europeu, tem a sua cultura, que é plural, tem todas as características para que a gente não tenha mais uma temporada de verão, mas sim uma temporada permanente de turismo, de verão, de inverno, de primavera e de outono. e a estrutura montada pelo governador, trazendo a estrutura da Secretaria de Turismo, trazendo um nome competente do Evandro Neiva para capitanear a montagem dessa estrutura, já trouxe essa relevante novidade, a temporada de verão, a estação de inverno. O turismo agora será dividido em estações, não terá somente o verão. Vai ser estações, vai ser o ano todo, e o governo como um todo estará linkado à Secretaria de Turismo para que todas as medidas necessárias sejam tomadas para que o turismo se desenvolva o ano todo e em todo o estado de Santa Catarina. Portanto, eu gostaria de deixar uma ideia para o senhor aqui, o nosso presidente, deveria ter feito isso como requerimento, mas deixo aqui ao final da reunião, para que a gente traga aqui o secretário de Turismo numa oportunidade que a gente tem agenda aqui na comissão, para que ele traga essas novidades aqui para o âmbito da comissão, ver se a gente pode ajudar com alguma coisa, colaborar, de alguma maneira, já colaboramos muito, votando, essa casa deu a grande contribuição que foi votar pela instituição da Secretaria de Estado do Turismo. Mas eu acho importante que ele venha aqui, com a equipe dele, relatar os planos e tudo mais, e ver no que a gente pode ajudar, agregando a Santa Catarina como um todo, seja na Serra, seja no Alto Vale, seja no Vale, seja aqui na questão germânica, Jaraguá do Sul, na nossa área industrial, tudo que tem em Santa Catarina dá para alincar com o turismo. Então eu queria deixar essa ideia para o senhor aí, que a gente traga o secretário Evandro aqui, para ele falar dessas novidades. Maravilha, deputado Humberto, eu quero parabenizá-lo pela proposição, acredito que vai ser de importante debate trazê-lo aqui com sua equipe, vamos organizar essa vinda, e a gente ampliar uma reunião da nossa comissão com esse intuito. Muito obrigado. Presidente, eu quero corroborar aqui para falar do colega deputado Carlos Humberto, eu estive presente na sessão, o plano de turismo que foi apresentado realmente com muita musculatura, e replicar sua fala, Santa Catarina é turismo o ano inteiro. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um agradecimento a essa casa, aos deputados, ao presidente Mauro de Nadal. Algumas regiões de Santa Catarina, elas têm um documentário muito bonito, o litoral, a serra, algumas regiões, e o registro dessas imagens foi feito aqui pela estrutura de comunicação da Assembleia. E eu fiz uma solicitação a essa casa, e o deputado, o presidente Mauro de Nadal atendeu a minha solicitação. Então, o Alto Vale do Itajaí, a região dos vales, foi presenteada com um documentário que será feito através desta casa, que vai mostrar o potencial turístico do Alto Vale, e nós estaremos inseridos no plano de divulgação do Estado para mostrar que a nossa região, nós temos as festas de outubro, nós temos várias festas, e ainda hoje nós entramos aí com um projeto de lei, conversando com o Detran, e nós estamos com um projeto de lei propondo para nós impulsionarmos o setor que também gera divisas no Estado, que são aquelas exposições bonitas, deputado Antídio, de carros antigos, que traz muito turismo. Nós tivemos eventos de turismo na região dos vales com até 5 mil veículos ou mais. Então, estamos fazendo uma proposição. Santa Catarina é turismo o ano inteiro, e como o senhor bem colocou, deputado, tudo o que nós fazemos aqui atrai as pessoas, porque o que fazemos, nós fazemos com qualidade, fazemos bem feito. Obrigado, senhor presidente. Muito interessante esse debate. Eu queria, em tempo ainda, deputado Humberto, a partir da sua fala e consultando aqui a assessoria, a gente está aberta à nossa reunião, a gente pode solicitar esse requerimento oralmente, e eu acho que pode ser uma proposição de toda a comissão e aí já aprovar e a gente fazer os trâmites para trazê-lo na próxima ou na seguinte reunião, se o senhor quiser fazer. É coletivo, não é? Acho que o senhor já encaminhou. Coletivamente, a gente faz o requerimento para que ele venha aqui apresentar aí, pode ser aqui no plenarinho, toda essa nova estratégia, essa nova roupagem que mudou significativamente. Vai, não mudou ainda, mas vai mudar significativamente a venda, o impulsionamento, a exploração, de maneira profissional e responsável do turismo em Santa Catarina. Maravilha. Então, eu coloco aqui um requerimento oral, coletivo, dessa comissão para que a gente traga o secretário, sua equipe. Eu gostaria de colaborar e talvez fazer um adendo a este requerimento. Quando a gente trata da questão de turismo, me preocupa muito a questão da infraestrutura. Não tem como a gente desenvolver o turismo, e eu falo aqui da região da Serra, se a gente não tiver infraestrutura, se a gente não tiver o investimento público nas obras estruturantes que promoverão o desenvolvimento do turismo como um todo. É muito válido, e eu estive no lançamento, que Santa Catarina venda os seus atrativos. A nossa serra catarinense é muito mais linda que outras serras por aí, muito mais famosas e visitadas do que a nossa. O nosso problema recai sobre a infraestrutura. Quando a gente fala de uma serra do Corvo Branco, no final de semana teve congestionamento de carros numa estrutura que ainda é de chão batido. Quando a gente fala de uma ligação do anel do turismo que ainda é um fade que existe, uma sombra que existe entre Urubici e Rio Gufino. Quando a gente fala da rota dos vinhos, que aqui nós sabemos que nós temos vinhos finos de altitude de São Joaquim que estão aí ganhando prêmios Brasil afora. Quando a gente fala disso tudo, a gente fala de infraestrutura. Ou seja, nós temos uma serra muito bonita, belezas naturais, nós temos um clima sem igual, nós temos lá o Urupema com a capital nacional do frio, a neve, como o senhor muito bem pontuou, aqui em São Joaquim sempre presente, o Bom Jardim da Serra, Urubici com um grande movimento também de turistas, enfim. Mas tudo se recai sobre a infraestrutura, porque não há desenvolvimento turístico se não houver o investimento em infraestrutura. Porque a gente pode divulgar, trazer muita gente para visitar e o turista vai chegar lá e vai se deparar com uma infraestrutura deficiente. E aí nós vamos acabar fazendo, vamos acabar tendo um resultado reverso àquilo que nós desejávamos. Então, temos que divulgar, temos que incentivar e eu sou um entusiasta disso, porque venho de uma região que é muito linda e que a gente precisa divulgar cada vez mais, mas também temos que acompanhar com ações efetivas de investimento em infraestrutura. Por isso, o meu adendo seria no sentido de que, nesta presença do secretário Evandro, que tem feito um trabalho extraordinário na Secretaria de Turismo, que a gente também agregue a presença do secretário de Infraestrutura, porque são duas pastas que precisam estar em conversação contínua, porque as ações do turismo dependem muito das ações de infraestrutura. E, de repente, a gente trazendo os dois aqui, a gente consegue ampliar melhor o debate no sentido daquilo que nós queremos, não só aqui, falando da Serra Catarinense, que é de onde eu venho, mas do Estado como um todo, porque eu tenho certeza que, tanto no litoral quanto no oeste, no vale do Itajaí, no sul do Estado, no norte de Santa Catarina, a gente tem estruturas de turismo que precisam de investimento público para que também isso possa estar motivando os investimentos privados. Então, só fazendo esse adendo. Quer manifestar, deputado? Acho que a colocação que foi colocada é muito pertinente. Mas eu acho que nós deveríamos fazer em dois momentos separados, na minha opinião, porque o requerimento, pelo menos, que eu apresentei, que agora é de maneira coletiva, é bem específico para essa questão que foi apresentada, já foi lançada, já existe. Nós estávamos lá, não sei se o deputado Antílio estava. Então, era específico para isso. gostaria de deixar também como propositura para que a gente fizesse em separado, não deixar de fazer, mas fazer em separado. Fazer uma para a apresentação dessa questão do plano e outra também com a Secretaria de Estado do Turismo e da Infraestrutura para ver quais são as prioridades e os investimentos de Santa Catarina no campo da infraestrutura para o seu desenvolvimento futuro. Só aproveitar porque o debate é bem... Permite, deputado? Por favor. Bom, nós tivemos ano passado e no ano retrasado alguns anúncios de obras importantes para o fortalecimento do turismo regional. A pavimentação da Serra do Corvo Branco, a ligação de Rio Rufinos, que o governador passado assinou ordens de serviço e eu estive recentemente lá em Urubici e vi que algumas coisas estão, sabe, fora, estão sendo cavadas, estão cavando em algum lugar. Então, talvez, a Secretaria de Infraestrutura fosse importante vir aqui, com certeza, para nos passar um relatório dessas obras que têm relação com o turismo. A gente fazia uma pauta muito bem colocada para a sua lista. O que tem na infraestrutura que está acontecendo em relação com o turismo? E essa questão do inverno, que é como vai se proceder a questão da campanha do turismo de inverno. para a gente não misturar as coisas. E, assim, também, deputado, nós temos problemas de telefonia, falta de sinal de internet na nossa região. Também a gente pode marcar uma nova pauta com o secretário para tratar do nosso secretário de comunicação para tratar comunicação ou da pasta responsável para tratar disso. Mas é bem interessante. Tem muita coisa que foi anunciada como obra de estruturante, mas que a gente não sabe como é que está acontecendo. Muito bem. Presidente, a gente foi falar aqui, por exemplo, de energia elétrica. Mas é um grande problema em Urubici que a carga de energia não suporta o grande volume de visitantes, especialmente no final de semana. Nós estamos com urgência até agora. Infelizmente, eu recebi informação de que o investimento numa subestação que estava previsto para o ano de 2024 foi passado para 2030 na subestação de Urubici. Então, é um assunto que a gente precisa discutir aqui, também nesta comissão, porque isso tem relação direta com o turismo. Sigo na defesa de que nós precisamos cada vez mais compreender o turismo, de que nós não vamos ter o desenvolvimento dele se não tiver o investimento em infraestrutura. Mais uma vez, eu repiso aqui o assunto da Serra do Corvo Branco, que infelizmente a empresa abandonou a obra porque não conseguiu ter a expertise necessária para poder vencer os desafios da complexidade que é a pavimentação da Serra do Corvo Branco, mas que, no simples anúncio, deputado Ivan, quando houve o início da obra lá em 2021, nós já tivemos um grande investimento da iniciativa privada, que é o Autos da Serra do Corvo Branco, com plataforma de vidro. Então, isso nos mostra que quando o Estado, quando o governo, e é independente de governo, vem, investe, autoriza uma obra, inicia, isso motiva, isso gera o engajamento da iniciativa privada que é aquilo que nós queremos, que são as estruturas de turismo, porque senão a gente vai divulgar e nós vamos divulgar aquilo de tão belo que nós temos. Eu cito aqui o Urupema, onde eu estive no final de semana, as pessoas estão vindo para ver o Papagaio Charão no final da tarde, a revoada de Papagaios Charão, que tem sido uma referência no Brasil, as pessoas estão vindo para fazer a observação disso, mas nós precisamos de infraestrutura, temos lá uma obra que é a Rua Coberta, que deve ser concluída até o final desse ano. Então, acho que é válido a gente trazer o secretário, ouvi-lo a respeito da Estação Inverno, que é o programa do governo e que está muito bem estruturado, e que então, num outro momento, numa sequência, a gente tenha também a presença dos dois aqui, porque a gente precisa discutir o turismo junto com a infraestrutura, porque um não pode caminhar sem o outro. Eu queria fazer uma proposta de mediação aqui. Primeiro, a gente manter o requerimento em relação a essa proposta do governo do Estado, da temporada de inverno, e a gente propor um segundo requerimento para a gente discutir as infraestruturas, Secretaria de Infraestrutura, Celesc e Telefonia, que são as principais. E a gente fazer esse debate, esse debate, Kazan, esse debate sobre infraestruturas para o desenvolvimento do turismo. Então, são dois requerimentos. um que é para ouvir o secretário em relação à temporada de inverno, e o outro, a gente pode propor ou uma audiência pública, ou um seminário, ou uma reunião ampliada. Aí, eu coloco aqui sobre a consulta dos senhores. É. É isso? A questão do transporte. A gente fazer um seminário, então, ao invés de uma reunião ampliada? Um seminário? Seminário? Presidente, as duas situações são verdadeiras, são pertinentes, e que bom que você tem essa sensibilidade de agir com celeridade, já que estamos aqui, vamos resolver. Mas, para nós termos tempo para debater, para a gente entender, para que nós possamos entender bem o que está considerado dentro do plano de trabalho do secretário de Estado, até para nós ajudá-lo com aquilo que ele precisar. Um seminário, uma reunião estendida, seria mais adequado? Com o secretário, nós faremos uma reunião estendida da comissão, para ouvi-lo e saber do programa da temporada de inverno, e nós faremos um seminário sobre as infraestruturas para o desenvolvimento do turismo em Santa Catarina, com os órgãos responsáveis. Pode ser? Exato. De acordo? Então, aprovado os dois requerimentos. Incluir, senhor presidente, eu acho que o deputado Ivan foi muito feliz ao lembrar a questão da infraestrutura telefônica e de internet. Ótimo. Você não consegue transitar, a gente que transita todo dia aqui para Santa Catarina, é uma vergonha. Não tem uma rodovia em Santa Catarina que pegue internet. Você não tem em lugar nenhum um Wi-Fi, uma internet de qualidade. Então, é importantíssimo nexar todos esses órgãos, essas necessidades, num seminário que vai ser importante, uma contribuição importante por parte dessa comissão. Ótimo. Eu queria aqui só dizer da importância dessa comissão para a gente fazer uma reavaliação e rediscutir uma lei que foi aprovada, não estava aqui, não era deputada ainda, que é a lei de interesse turístico dos municípios, que colocou um ponto que exige do município apresentar um estudo de demanda turística para conseguir ter adesão a este como município de interesse turístico. Esse estudo está hoje em torno de 200 mil reais. É uma questão que a gente vai poder discutir aqui, Ivan Nath. Acho que o deputado Ivan foi o presidente, é o autor. A gente pode pensar numa discussão dessa comissão. Acho também que esse debate que a gente pode ampliar, que a gente tem aqui todo um pessoal acompanhando, que são as instâncias de governança do turismo nas regionais de Santa Catarina. Acho que esse debate a gente vai fazer. Acho que o deputado Ivan Nath já acompanhou essa discussão como presidente dessa comissão também. E eu gostaria de a gente pensar um ambiente para retomar essa discussão aqui internamente e alinhar essas ações, especialmente agora que a gente tem uma estrutura mais sólida dentro do governo do Estado em relação ao turismo. Acho que é um momento bem oportuno para fazer essa discussão e a gente colocar essa comissão na vanguarda desse debate. Deputado Marquito, quero aproveitar que também acho que a gente está com um pouco de tempo. Está com tempo e o assunto é extremamente importante para Santa Catarina e nós estamos aqui os deputados do primeiro mandato. O que aconteceu no ano passado? Só para fazer um pequeno histórico. Nós tínhamos uma agência de turismo que não funcionou e que foi utilizada politicamente por alguns colegas nossos aqui da Assembleia por setores políticos. Então o que aconteceu? o governo disponibilizou, chegou a disponibilizar 10 milhões de reais para a política pública de turismo. O que aconteceu com esse dinheiro? A gente não sabe. Sabe? Foi distribuído assim. Sabe? Foi entregue assim nos municípios. Os 10 milhões saíram do caixa do Estado, entraram nos municípios sem nenhum critério objetivo. Então para isso foi construída a lei de interesse turístico catarinense que eu construíro junto com a minha assessoria da doutora Silvia que agora trabalha com o deputado Carlos Humberto que trabalhou comigo foi a grande responsável pela construção do texto e qual era o objetivo? Criar regras para fazer a transferência do dinheiro. Então para que o dinheiro do turismo não vá para quem não faz turismo. Sabe? E assim foi apresentado. O projeto foi debatido teve o veto de alguns artigos mas foi aprovado. mas como a toda lei ela é multável. Se tem algum problema vamos corrigir. Sabe? Mas o objetivo foi esse. E ninguém naquela época pensou que um plano de turismo pode ser feito pela própria secretaria pode ser feito pelo próprio município. O que nós não podemos fazer é que quando o dinheiro quando o governo tem um dinheiro para fazer turismo ele entregue para municípios que não fazem turismo. Não tem? Esse foi eu só quero registrar isso aqui para os colegas que a gente tentou corrigir. Hoje para passar dinheiro do Estado para uma política pública de turismo a cidade tem que estar cadastrada como cidade de interesse turístico para evitar essa coisidade da política e não do turismo que aconteceu no governo passado. Por isso que não funcionou. Muita política e pouca atividade prática. Eu acho que tem um momento oportuno que é justamente grande parte dos municípios pequenos que recebem vamos supor agora com rotas turísticas que recebem às vezes 50 turistas 100 turistas para ele esse município é um grande ganho essa pequena proporcionalidade. Porém esse município não tem uma estrutura de secretaria de turismo uma estrutura que consegue dar conta de se reconhecer como um município turístico. Aí entra justamente a necessidade dessas instâncias de governança regional ou territorial e aí eu acho que esse debate a gente pode fazer aqui porque Santa Catarina pela peculiaridade dela das diferentes regiões é pensar a importância que é o impacto positivo que é um pequeno número de turistas numa região vamos supor do extremo oeste comparado a um grande número de turistas na região litorânea lá tem um impacto financeiro muito maior às vezes esse pequeno número do que milhares de turistas numa região litorânea. Então pensar nesse debate e aprofundar essa discussão eu também estou aprendendo eu quero considerar e dizer da importância do seu mandato aqui enquanto presidente para a gente avançar nesse processo então quis trazer esse debate é isso deputado Lunelli por favor não está não 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 parabenizar aqui o presidente e os nobres colegas eu acho que o debate foi muito importante e o encaminhamento também está sendo perfeito falar aqui também lá do nosso município de Jaraguá do Sul que característicamente não é um município turístico mas desde que nós assumimos e começamos a investir principalmente no nosso pico Jaraguá lá no Moro Jaraguá depois com a construção da quiazeta Alpina Parque Malve o investimento que nós fizemos nesta área que eu jamais imaginei que teria um fluxo de pessoas tão grande como aconteceu para nós foi uma surpresa e é fácil de entender as pessoas hoje estão cada vez mais dentro do seu apartamento limitados as famílias e chega no final de semana todos querem sair querem sair com as suas crianças levar o seu cachorrinho e tal é o que a gente vê lá então muito importante parabéns aqui a todos e dizer aqui o deputado Jerry Consoli o nobre deputado quando tiver os momentos os movimentos dos carros antigos não deixe de me convidar que eu tenho eu tenho um Ford em 1929 original a coisa mais linda do mundo então vamos lá vamos ajudar vamos participar também muito obrigado prezados colegas deputado eu tinha uma Kombi mas na minha segunda campanha de vereador aqui em Florianópolis ela pegou fogo infelizmente a perda total deputado então eu posso ir de carona aqui com o deputado Antílio só para contribuir só para contribuir com a paixão eu tenho uma Kombi tamanquinho e eu mandei construir em cima dela uma usina de chope então quando tiver um evento aí nós vamos colocá-la à disposição obrigado gente depois de encerrar a reunião da comissão muito obrigado a reunião da comissão e aí a reunião da comissão